Quando a criança vai num parque, quando ela tem oportunidade de ir num parque ou numa praça, o máximo que ela vai encontrar é um gramado e as árvores. Não tem outro tipo de interação. O solo da nossa cidade inteira tá muito compactado. Quando você começa com horta, é uma terra de cor diferente, é uma textura diferente. As pessoas colocam as folhas por cima, é praticamente um convite à brincadeira natural. A horta surgiu de conversas com a comunidade, com as crianças, de uma maneira de fazer uma interação entre elas. A gente tem um espaço grande aqui na escola e também de estimular as crianças a ter esse contato com a terra, com as plantas, de visualizar o crescimento das plantas, de como elas germinam e de fazer essa socialização entre as crianças para terem contato com a terra, com as plantas, enfim. As plantas são punks, né? São plantas não convencionais. Primeiro, não convencionais para quem? Para nós que estamos aqui na cidade. As punks não são consideradas plantas não convencionais para as comunidades indígenas, os ribeirinhos, as caissaras. É importante tratar disso porque quando você fala dessas punks, você vai falar da história desses povos também. Você vai conhecer a cultura desses povos, povos indígenas, caissaras. Não só a planta em si, a questão da alimentação, das proteínas, mas tem toda uma história por trás dessas plantas que envolvem esses povos. Hoje em dia, as crianças não sabem reconhecer uma beterraba. Se você colocar uma beterraba, uma batata e uma abóbora e pedir para a criança sinalizar qual que é a beterraba, a grande chance dela não saber o que é. Então, uma horta pedagógica é ótima para a gente mostrar para as crianças os alimentos que não vêm na embalagem de plástico ou que só vêm de lá na feira cultivado, né? Alguém plantou, alguém cuidou, alguém colheu e você pode comer. Aqui na horta eu aprendo várias coisas sobre plantar e os solos para a planta viver melhor e também para ela continuar bem forte, assim. Eu gosto do peixinho porque ele tem uma textura gostosa, assim. E quando vê ele assim da terra, parecem vários peixinhos assim saindo. A horta, ela virou parte da escola, né? Aqui a gente tem, toda sexta-feira, os grupos de responsabilidade. As crianças passam a cuidar dela, experimentam as coisas, sentem os cheiros. Então, assim, você tem lá o alecrim, o hortelã, algumas coisas que as crianças começam até essa parte mais sensitiva. Então, é feito vários trabalhos com isso, até de apropriação da escola, de fazer parte da escola. A horta é da escola, a gente come coisas da horta, a gente vai lá plantar, a gente vê o crescimento dessas plantinhas. As crianças aqui da Amorim, elas já estão bastante, assim, muita vontade com as punks, porque a gente coloca a taioba no feijão, na salada a gente conseguir incrementar com capuchinha. Os temperos, né? Então, mitzuba, shiso, coisas que a gente consegue temperar também tá indo. Esse é um desafio muito grande pra gente aqui, que é manter as plantas e colher e levar pra alimentação escolar. Sempre nessa perspectiva de continuar com esse vínculo com a cozinha. Acho que a horta, ela tem esses múltiplos sentidos, tem essas múltiplas funções, vamos dizer assim, né? Que é um espaço de aula, é um espaço de cultivo, de produção de alimento. É um espaço para brincar, pra ter aula, pra oficina, enfim, é um espaço pra múltiplas atividades. Teve uma época que eu tava no segundo ano, que tinha alface que crescia e a gente pegava e lavava na horta e comia. Minha fruta favorita aqui é um pé, é um pé de feijão. No começo a casca dele tinha começado a abrir, depois que a casca tinha abrido, ele começou a crescer, a raiz. Aí depois ele abriu a casca já verde e nasceu as plantas. Se uma escola quiser começar uma horta pedagógica, eu acho que o principal, o primeiro passo é começar mesmo. Então você não precisa de grandes espaços, o que você precisa é de um lugar iluminado, manter a rega e o solo. O segundo passo é escolher o que plantar quando plantar. A gente sabe que as pessoas, quando querem começar uma horta, elas gostariam de ter o que elas gostariam de comer. Eu acho isso super legal e eu acho que deve ser incentivado, mas eu também acho que deve ser colocado plantas que resistem um pouco mais do que plantas, por exemplo, que dependem de muito cuidado. A minha sugestão é que comece com as panques. Então, por exemplo, a gente consegue ter um cultivo muito legal de cúrcuma, gengibre, são coisas que a gente consegue germinar. Sempre manter flores na horta pra atrair as abelhas, pra atrair polinizadores. E isso demanda tempo, gente. Tempo, paciência, constância e perseverança. O alface aqui da horta é mais gostoso do que o do mercado porque é mais saudável, é mais saboroso também. Aqui na horta eu rego, eu planto, eu cuido dela. Eu já coloquei até uma terra nova pras plantinhas crescerem melhor. É muito gratificante ajudar a horta e as plantinhas. Eu já coloquei até uma terra nova pras plantas.